Oi galera do canal, mais um vídeo Hoje, se vocês postarem, se vocês ganharem 100 mil pontos, mil likes, eu danço na rua pelado Olha, se vocês darem 100 mil pontos, mil likes, aí eu também danço pelado 10 vezes na rua Então, eu não vou gravar isso, meninas e meninos podem ver esse vídeo Só que as meninas, eu não vou postar para as meninas não verem Se as meninas verem... Mas dá para postar para a menina, porque se tu postar para o YouTube, todo mundo vê Sim, só que aí eu vou escrever assim, menina não pode ver Aí vocês precisam me obedecer, por quê? Porque eu sou novo e não sou mal, fiz só um vídeo hoje, que eu aprendi A gente vai fazer outro, outro no meu celular É, outro no celular do meu amigo, que chama Lorenzo Rico com Y Y É, Y Então galerinha, a gente precisa ir lá no Minecraft A gente vai sortear Vai, vamos lá A gente já entrou no Minecraft Eu vou sortear aqui Vamos sortear Vamos sortear Tá, vamos aqui Assim, ó Peguei Tem que pegar uma espada e uma duff Peguei Uma espada Agora tu não pode olhar Fecha o olho Tá Ah, o cara furou meu olho Tá, essas armas Se as nossas armas Acabarem aqui no Bairro de Crash Gente, a gente Espera um pouco que eu vou me organizar Tá, e o malte também Aqui, eu vou pegar minha pistolinha Eu também A tua pistolona A minha pistolona Aqui Agora minha espada Ai, consegui Tá, gente Então Tipo Meu Deus Tem gente na casa Ouça É não, é zumbi Vamos matar Pá, 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 pá Pá, pá Bateu Temos carne Bom, eu vou comer Eu também Agora vamos ver o que tem na casa Ah Aqui já acabou Meu Deus Tem uma beliche Em um lugar secreto Eu não sei porque aqui Tá escuro Olha, Lili Dá pra subir Então vocês estão subindo Ai, acabou a luz Que saco Vamos descer de volta Não, vamos ver aqui Aqui Eu nunca vi aqui Meu Deus O banheiro Banheiro Agora é o quarto, né Ah, tem jogos aqui Eu não sei porque já veio com isso A casa Tá, vamos descer lá Eu já tô com a minha espada Olha a espada aqui, ó Não, não dá Tu botou muito perto Tá Agora Vou ligar todos os CDs Aqui no corredor Deixa eu ver Meu Deus O quadro muito lindo Piu, liguei a TV Ele vai fazer Tá Olha lá A gente Piu, Piu, Piu Nossa, tá com móvel Vamos ajudar fora Aqui comigo Olha aqui Cara Eu vim aqui Meu Deus Vim Guardar a nossa Eu vou guardar a nossa Eu vou guardar a minha espada Tá Eu mato eles Tem passarinho Tem passarinho Eu vou pegar minha arma Eu vou falar Cara Não, não sai Tem gente de zumbi Meu Deus Ai Tá Hum Um Tchau.